Olá, olá, muito boa noite pra você que tá acompanhando a gente aqui no Traduzindo F1, seja muito bem-vindo ao nosso canal pra mais um episódio, agora ele tá aqui ó, do meu ladinho, qualquer coisa, vai rolar? Sem agressão. Boa noite, Max Wills. Boa noite, Kalinka, boa noite a todos, sempre bom ter vocês aqui com a gente no Traduzindo F1 e hoje um dia muito, muito especial pra gente, né Kalinka? Muito especial porque ele está aqui do meu ladinho, porque aqui no estúdio agora nós temos um convidado pra lá de especial. Calma, 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 não mostre imagens ainda, calma. Deixa eu fazer uma apresentação, um suspense aqui. O nosso convidado que é super esperado, pra você que acompanha a gente já nas nossas redes sociais, através do nosso Instagram, arroba Traduzindo F1, também no nosso canal aqui no YouTube, a gente já divulgou e falou muito sobre ele, inclusive na semana passada falamos também sobre a última corrida que ele fez na F2, sim, temos um piloto hoje da F2, aqui ele teve um espacinho na agenda, estava no Brasil, pensamos, por que não chamá-lo? Vai, o não a gente já tem, né? O não já tínhamos, né? Mas... E ele topou, rapaz. De cara, fiquei até surpreso. Não é? Olha, ele que segundo o fã clube, é o homem mais bonito da F2. Ô louco, tem isso também? É, tem isso também. Tá fazendo história, tá rindo aqui, agora sim, pode abrir a imagem, pode mostrar ele, Felipe Drogovic. Seja muito bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, boa noite. Isso daí deve ser do meu fã clube, né? Segundo o meu fã clube. Mas, não, obrigado. Vamos bater um papo legal aí sobre a F2, sobre tudo de automobilismo. Boa! A gente que agradece o convite, obrigado você, ainda mais que você trouxe um grande amigo meu, que daqui a pouco vai dar um oi pra gente aqui, Amir Nasser, tio do Felipe Nasser. É um prazer ter você também aqui, Amir, depois você vai dar um oi pra gente. Mas, Felipe, de coração, a gente agradece muito você ter aceitado o convite. A gente deu muita sorte de você estar aqui em São Paulo nessa data. Então, mais uma vez, muito obrigado. E vamos falar sobre o que você quiser hoje à noite nesse nosso programa com esse convidado tão especial. Pergunta a gente vai fazer. Se você quiser responder também, você pode ficar só para vontade. Ou se quiser fazer perguntas também, fica à vontade. Papo relaxado, né? Isso aqui é um podcast. É, você pode gaguejar, não tem problema, não. Então, gente, para começar também o nosso podcast aqui, vamos falar a respeito da KVM. KVM que agora, olha, a nossa parceiraça desde o início, está acreditando aqui no nosso trabalho no Traduzindo F1. Está tudo arrepaginado, rapaz. Você viu que hoje eu vim aqui diferentona, né? É, então, mas eu ia falar sobre isso também. Eu estou no clima Miami. Vai ser na Jamaica a corrida? Não, é Miami, rapaz, é praia e tal. Mas a KVM também está com uma roupagem nova e a gente está aqui. KVM Audiovisual. KVM que cuida da gente aqui do nosso podcast. E se você quiser montar o seu evento, agora é só entrar no site, rapaz. KVM.com.br. Lá tem todos os serviços. E ficou bonito demais, Max Wilson. Olha aí, está até combinando aqui com as nossas cores. Ficou bonito mesmo, hein? Acho que a gente que induziu ele. Será que não? A roupagem nova deles deu uma roupa nova pra gente também, né? Viu? Eu vim aqui neutro, né? De branco, você... Ah, você é sempre um rapaz muito... Eu decidi seu estilo, porque Felipe, a Kalinka é o seguinte, cada programa, ela vem com o uniforme de uma equipe diferente. Mas vira uma casaca na facilidade, ela passa de Red Bull pra Mercedes, pra Ferrari, até o final do ano, ela vai ter passado por todas as equipes do grid. Quer só um detalhe? Manda. Qual que é a cor do seu uniforme? Preto e laranja. Querendo fazer média agora. Pensei em tudo, pensei em tudo. É isso, então, KVM, muito obrigada mais uma vez pela parceria. E a gente começa, então, aqui o nosso Pogaminha. Claro, convidando você a participar. Está aqui na minha frente o chat, aliás, a galera está participando demais aqui, viu? É o fã-clube do Felipe ou não? Ah, tem vários coraçõezinhos aqui, viu? Você está acostumado já? Como é que está essa relação com os seus fãs? Primeira pergunta, você está namorando, pra ver o tipo de pergunta que você vai fazer. Não, é fã. Solteiro. Pronto, agora liberou. Mas, não, acostumado eu estou, né? Mas é super legal ver o engajamento do pessoal. Boa. O pessoal está aqui participando. E pra gente começar, Fê, sempre já estou íntimo, né? A gente começa colocando aqui uma imagem pra você. E aqui fala um pouquinho, acho que até da sua trajetória. Está aqui a trajetória de Felipe Drogovic. Desde essa fotinha aqui, até eu acho aquele momento que você deve ter bem marcante ainda na sua cabeça. Nossa, sua cabeça está olhando por aqui. A gente tem aqui um conhecido também da Band, nosso colega. Mais um Felipe, né? Mais um Felipe. Aqui a gente só convida Felipe, né? Só tomar a verdade. Felipe Jafone. Jafone, está aqui no cantinho, num capacete de ouro. Uma entrega, né? Em 2011, sei. É que pra gente não é tanto tempo, né? Olha o tamanhinho dele aqui. Pra mim, no caso, é metade da vida. Exatamente. Aí, Cê, olhando pra cá, pra essa tua trajetória, hoje você correndo na F2, mas a gente vê aqui do kart e todo esse teu percurso. Dessa fotinho pra lá, tem como dar uma resumida pra pessoal que está te conhecendo agora, que está te vendo agora. Como resumir essa trajetória? Como que você pode falar sobre tudo que você passou de lá pra cá, né? Bom, é... Você fala de categorias... É, da sua vida. Ah, enfim. Tipo, como é que você evoluiu, né? Começamos em 2008. Eu comecei... Primeira vez, testei um kart no final de 2008. Em 2009, fiz minhas primeiras corridas regionais. Fiz até brasileiro, no caso, de Mirim. Depois, fui campeão brasileiro de cadete em 2011. Em 2015, eu fui... Quer dizer, de 2003 a 2015, eu corri de kart na Europa. E depois, em 2016, eu fui pros carros. Fiz forma 4, fiz forma 3. E agora estou no terceiro ano de forma 2. Trajetória, hein? Bonito, né? Fiz tudo. E você, no kart lá na Europa, você correu na Itália, principalmente, ou europeu? É. Eu corri tudo que tinha pra correr no final das... Mas a maioria das corridas são na Itália, né? No kart, sempre na Itália. E de onde foi essa decisão de sair tão cedo do Brasil, do kart? Uma rota que você... Sua família, o Amir, já que escolheu assim? Ou teve... Qual que foi o motivo principal? Ah, acho que foi bem espontânea a decisão... Na verdade, decisão que não foi minha, né? Foi do meu tio. Eu já tinha até comentado com o meu tio de correr na Europa. Não que eu tinha falado nada. E assim que eu... Acho que foi final de 2012. Ele falou, ó... No ano que vem... Vamos pra Europa. Vamos pra Europa. Tentar fazer algumas corridas. Foi em 2013 ainda. Não fui morar, mas fui fazer algumas corridas. E você tinha quantos anos em 2013? De 12 pra 13. E quem que foi com você nessa fase? Sua mãe? Minha mãe que tá até lá hoje. Sempre comigo. Ah, que legal. Que legal. Sempre mora comigo lá. Eu queria perguntar aí a parte leiga aqui da... Desculpa entrar na vida dos pilotos aqui no meio. Estamos cortados. Não. O quanto é importante você sair do kart no Brasil e pra ir pra Europa? O quanto muda isso pra um piloto? Olha, eu acho que se o sonho é a Fórmula 1, tem que... Não tem outro jeito, no final das contas, hoje em dia. Mesmo se o kart no Brasil, se você pensar em vários países do mundo, ainda é considerado um kartismo forte, mas nem se compara com o kartismo europeu. Acho que você aprende muito mais lá. Então, é quase que inevitável se você realmente quer... Tem condições e quer chegar lá um dia. Legal. Você manda bem no kart, né? Você sabe tudo isso aí, né? Agora, com o meu filho andando de kart, eu peguei umas dicas com ele, com a Mira aqui também, que... A Mira, vou passar minha conta pra você, a Mira, se você puder, dá uma força aí. Que legal. E do kart, você foi pra Fórmula 4 aonde? Alemã. Fiz dois anos de Fórmula 4 alemã, que até então era mais forte, né? Era Fórmula 4 alemã e a italiana, as mais fortes, mas a alemã era um pouco mais... Hoje em dia, acho que a italiana era mais forte, se não me engano. Mas, sim, fiz dois anos ali, o segundo ano, briguei pelo título até a última etapa e tive uma quebra, acabei no terceiro por sete pontos, que era fácil de ter pego. Mas, enfim... E da Fórmula 4 que você andou na Alemanha, tem algum piloto que hoje tá onde você tá na Fórmula 2, algum... Tem vários. O Armstrong correu comigo sempre na Fórmula 4. O Vips correu comigo na Fórmula 4. Até esses dias eu vi uma folha de resultados. Tinha vários pilotos, mas agora eu tô esquecendo. Mas, enfim... Uma geração forte, então. Muito forte. Eu acho que eles estavam um pouco divididos entre a Fórmula 4 alemã e italiana, né? Então, alguns iam pra italiana, outros pra alemã. Mas a Fórmula 4 alemã era muito forte também. E nessa fase, a Fórmula 4 alemã se morou na Itália ainda ou você chegou a morar na Alemanha? Não. Tô morando na Itália desde 2014. Nossa. Mais italiano que brasileiro, quase. Quer falar só italiano agora ou acabou a piadinha antes? Deixa um pouco mais pra frente. Tá bom, tá bom. Um pouco a gente vai se soltando, né? Ah, entendi. E como é que é o trabalho do piloto? Porque você está daqui como piloto já com 11, 13 anos. Isso, né? Um profissional de 13 anos, né? É, um profissional de 13 anos. Como é que funciona isso? O que você trabalha lá fora, assim, como parte de piloto mesmo? O mental, o físico? Como é que funciona isso pra uma carreira, né? Pra quem quer começar, por exemplo? Bom, acho que quando a gente sai daqui do kart com 12, 13 anos é muito mais simples, né? Acho que a gente só vai pra pista, anda, tenta aprender o máximo na pista e no máximo a gente faz algum preparo físico ou o que seja. Mas é muito mais relaxado como coisa. E vai passando os anos, vai chegando, por exemplo, na Fórmula 2. Tem preparo físico, tem preparo mental, tem muita coisa que você pode fazer. Você deve fazer também com a equipe também, reuniões. E tem que manter contato com a equipe e analisar muito os dados das corridas passadas. Pra tentar melhorar pras próximas corridas, né? Mas não vou dizer que muda um absurdo, assim. Eu acho que é sempre... O principal é sempre na pista, né? É o que acontece. Piloto bom, tem que entender o carro pra conseguir conversar bem com toda a equipe? Tem, tem. Eu acho que não é o mais importante, mas sim, tem que entender, sim. E você, Felipe, assim, hoje você tá no seu terceiro ano de Fórmula 2. Quais são as expectativas pro futuro? Que você já tá num momento decisivo, vamos falar assim. Hoje, segundo lugar no campeonato, que é o mais importante antes da Fórmula 1. Onde você se vê, assim, ano que vem? Pergunta já direta ou não? É, tinha uma pessoa aí pra fazer essa pergunta aí, né? Mas tá bom. Faz você, faz você. Não, não sou nem eu. Pior que não sou nem eu. Não é nem você? Não. Então segue o jogo. Nossa, ela vai passar a vontade. Ela queria fazer a pergunta. Ela já briga comigo. Ele me quebra as pernas num nível. Ô, parça, só porque a gente é muito parça. Porque a gente tá do ladinho do outro aqui. Vai, sem brigar. Sem brigar. Então vai. Vamos falar de outras coisas antes? Antes? Vamos, vamos. Tem tempo ainda, o programa é longo, né? Como é que vocês aguentam a gente? Sério. Só pra continuar aqui na estratégia dele lá fora, antes da gente passar pra esse futuro, é que tem uma pessoa que vai fazer uma pergunta aí pra você. Uma pergunta super inédita, que ninguém sabe qual vai ser. Mas você falou dessas diferenças do trabalho físico, do trabalho mental e tal. E ali no comecinho, quando tem algumas fotos da sua trajetória, e tem o kart e tal, e tem o simulador também. Hoje a gente fala muito de simulador, né? O quanto você vê uma evolução com a ajuda dos pilotos no simulador, inclusive pista de Miami, os pilotos estão falando que é incrível. Parece legal mesmo. É, mas também era incrível no simulador o carro sem o porposing, né? Agora lascou, nem tudo dá pra ver no simulador. Como é que é esse treinamento no simulador? Como é que você vê essa diferença por treino, assim, pro piloto, né? Bom, acho que tem dois tipos, né? O simulador que a gente pode ter em casa, pode ter. O simulador de equipe, né? O simulador de equipe a gente tenta aperfeiçoar ao máximo, junto com dados que a gente tem do carro real. Então ali realmente é uma coisa que você pode usar pra treinar, e realmente melhorar coisas pra um final de semana de corrida, melhorar o carro, melhorar a guiada e tudo mais. O que a gente usa em casa, eu acho, eu pelo menos, pessoalmente eu uso mais pra memória muscular, né? Manter os reflexos em dia e tal, mas é uma coisa mais divertida de se fazer. O outro é mais trabalho, se eu posso dizer assim. Mas eu acho que o realmente, o da equipe é uma coisa que, hoje em dia, é extremamente importante, principalmente pra Fórmula 1, né? Que eles estão com simuladores super desenvolvidos, então dá pra desenvolver muita coisa virtualmente. E quando você fala que faz o da equipe, você faz a própria equipe, ou você faz de casa também? Faço os dois. Eu tenho em casa, tenho muito bom lugar. A equipe onde é que fica? Na Holanda. Na Holanda, né? E até o nosso simulador não fica na equipe, a gente aluga um simulador que fica perto, mas que é muito bom. Até o engenheiro que criou ele, né? Que ele tem uma equipe, ele que cuida da equipe virtual do Verstappen. O Verstappen tem uma equipe virtual. E eu corri com eles, fiz uma corrida virtual com eles, é bem legal. Corridas longas, né? É, corridas longas. Tem um brasileiro que é da equipe também, não tem o... Que até ele correu de Porsche Cup. O... Ele me fugiu o nome dele. É, é... Ô, meu Deus, estou passando vergonha aqui. Mas o... A gente lembra daqui a pouco. Mas é que... Não, a equipe tem muitos pilotos. Tem muitos pilotos. É, porque tem várias categorias. Jeff. Jeff. É, Jeff. Jeff. Daqui a pouco a gente não lembra o seu nome. Uma coisa de cada vez. Beleza. Tomara que ele não esqueça de existir. Não, é muito profissional. Tem até engenheiro para umas coisas assim. Nossa. Porque, então... O Max em si fica o dia inteiro no somador com a gente. Quando tem que treinar, o cara... Acho que ele era o cara mais profissional dentro da equipe ali para uma coisa virtual. E isso é até impressionante. Mas, não. O de casa é uma coisa bem mais relaxada, digamos assim. Acho que a gente usa para fazer essas coisas, mas para manter a memória muscular. Mas, para a equipe, realmente dá para desenvolver coisas para a pista. Memória muscular. Só que eu lembrei de você explicando o negócio do pescoço. Ah, do pescoço. Você vai treinar muito essa questão de academia. Porque esse aqui deu uma aula aqui no Traduzindo F1. Dos movimentos do pescoço e tal. É que o picho está grande, né? O que a gente estava falando no programa aqui atrás é da musculatura do pescoço. No Fórmula 2 já exige bastante... Quantos G vai no Fórmula 2, mais ou menos? Quando uma curva rápida? Lateral, uns 3,5, 3,6. Não é muito. 3 e alto, eu acho. E freada. E você treina bastante pescoço ou mais no carro mesmo? Não, treina bastante, sim. Treina bastante. Freada, acho que uns 4G chega. Mas, não é. Dá para ficar enjoado, viu? Já dá. 4 e pouquinho. Não é sempre, mas... Acho que depois que eles mudaram do GP2 para o Fórmula 2, o carro ficou um pouquinho mais pesado. Sim. Mas, mesmo assim. É bastante. É bastante. 4G já é considerável. E qual a velocidade de um F2? Máxima em Monza, que é onde a gente... Monza e Baco, que é onde a gente chega mais rápido, acho que é 327, 328. E hoje em Fórmula 2, na mesma pista, em média, toma uns 8 a 10 segundos, mais ou menos? Não. É do Fórmula 1, de 10 a 15. 10 a 15? É, o carro está relativamente... Bom, esse ano é um pouquinho menos, né? Mas até ano passado, que o carro da Fórmula 1 era muito rápido, era de uns 10 a 15. Agora está, talvez, uns 10 a 13. Mas, mesmo assim, é um carro muito rápido. Fórmula 2, 10 a 15 segundos, é um Fórmula 1 de 15, 20 anos atrás. Exatamente, né? Passou de 5 km por hora, mas é muito rápido. Deixa eu te contar, menina. Ah, é muito legal. Vamos colocar na tela também os resultados de 2022. A gente está na terceira, a gente teve três corridas já esse ano, né? Inclusive, ouvimos o Eno Brasileiro. Pois é. Ah! Uma pista extremamente desafiadora, talvez a mais do calendário, que foi o grande prêmio de Jedá. Como é que é essa pista? Eu já falei tão mal dessa pista em todos os programas que eu falo. Porque é uma pista que eu achei perigosa. E para ele foi maravilhoso, fez tudo. Eu mudei minha opinião depois do final de semana dele, que fez pole, volta mais rápido e tudo. Mas, na prática, como é que é essa pista ali de dentro do carro? A primeira vez dá... A atenção sumiu. É, você fala, cara, eu tenho que passar aqui mesmo. Mas, não sei se você já andou em Macau. Não. Nunca não. Mas, é parecido com Macau. Eu também não. Você já andou em Macau? Não, mas não. Passou pra ela. Mas, lembra um pouco com Macau, mas é muito desafiadora, muito rápida. E, eu acho que tem... O problema principal é aquela famosa zebra ali na saída da curva 10. Onde o Mick bateu. Isso. Onde o Mick bateu. Que é o problema principal da pista ali. É onde é realmente perigoso. O resto, sim. É desafiadora, é perigosa. Mas, é uma pista, ao mesmo tempo, muito lisa. Então, acho que isso ajuda um pouco. Não é uma pista extremamente bumpy, que a gente chama. Que faz com que você perca o carro muito facilmente. Mas, você sabe que vitória é vitória em qualquer pista. Mas, algumas pistas têm seu lado um pouco diferenciado. É o mais especial. Eu acho que você ter andado tão bem numa pista que é tão perigosa, desafiadora, fácil de errar, fácil de bater e ter feito tudo o que você fez lá. Você acha que as pessoas ali têm essa mesma impressão? Eu tenho essa impressão. Algumas pistas realmente são diferenciadas. E você ganhou, talvez, mais diferenciadas de todas do calendário. Obrigado. Mas, não sei se é realmente assim. Acho que o pessoal olha mais o resultado, no final das contas, na Fórmula 1. Lógico, tem gente assistindo o tempo inteiro. Mas, quem realmente pode fazer alguma diferença no final, acredito eu que não estejam olhando tanto. Modesto. É. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas, quando você senta num carro, no F2, que obviamente é tão baixo quanto um F1, né? O que você enxerga? Ainda mais com tudo que tem agora de acessório. É tão bom ter um piloto aqui, né, rapaz? Pois é. Que agora a gente tira todas as dúvidas. Qual que é a visão do piloto lá dentro? Agora a gente até consegue enxergar durante as corridas, né? Com aquela câmera que tem dentro do capacete mesmo. Mas, gente, quer dizer, não vê nada, né? Porque eu não vejo nada de casa. Principalmente com os pneus agora. Com essas rodas maiores, tudo. Isso mudou realmente? Mudou. Mudou muito? Para a gente, o pneu ficou bem mais alto. Então, pela direção do pneu... Como o pneu é maior essa conferência, ele ocupou muito mais espaço, basicamente. Então, você vê muito menos aqui. Mas, eu acho que, de qualquer forma, o F1 e o F2, o chassi é de uma forma bem boa. Não é que nem o F3, que tinha a frente do chassi muito alto. Então, eu não estranho, por exemplo. Vindo de uma Fórmula... Não estranhou. De uma Fórmula 3, eu não estranhei nem um pouco. Mesmo com o ralo, acho que ninguém percebe isso. De qualquer forma, a visibilidade é muito boa. Mas, você perguntando o que era a visão, acho que você vai começar a ver depois de uns 10 metros, pelo menos, do asfalto. Porque tem que sentar bem baixo. Sim, olha. Tem uma raladinha. Não enxerguei 10 metros. Não dá para ver. 200 por hora, uma raladinha na guia. Gente do céu. No mínimo, acho que até mais que 10 metros. Dá até um nervoso, né? Dá um frio na barriga? Dá um frio na barriga, é isso. O carro deve... Você nunca pilotou um carro da F1, né? Ainda não. Pilotou o carro da F1. Quem? Você já? Não. Mas, os carros da F2 não sofrem com os problemas, por exemplo, que o F1 está sofrendo agora? Não. De que carro? É. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Melhor, né? Ele está enjoando. A gente consegue colocar os resultados? Não sei se o senhor conseguiu um retorno dele da F2, mas esse ano a gente teve três provas, então, e você hoje é o vice-líder da competição. Então, o brasileiro está lá em cima, né? Por dois pontos, né? Por dois pontos. Pena essa última etapa aí, que comprometeu um pouco e acabaram passando eu no campeonato, mas acho que, de qualquer forma, o ritmo sempre esteve lá, a gente sempre esteve rápido esse ano. E Barcelona, que é a próxima etapa, é uma pista que você gosta? Eu gosto, gosto muito. A gente até treinou lá esse ano. Então, eu fui, liderei os treinos, fui primeiro lá. Então, foi... Quantos treinos pré-temporada tem a Fórmula 2? Seis dias. Igual a Fórmula 1, mais ou menos. Quer dizer, pré-temporada, não, né? A gente faz três dias, a gente fez duas corridas e mais três dias. Então, era tipo três dias no meio da temporada. E foram onde esses treinos? Foi no Bahrein, os três primeiros, e Barcelona, os últimos três. Três. Posso mandar um beijo para o pessoal que está participando? Que eu estou olhando aqui, está aberto, viu, gente? Não esqueci de vocês, não. Vamos lá. Ilcinho, Letícia Lima, o Marcelo, está sempre aqui com a gente. Marcelo, Santa Fé. Felipe Drogovic Brasil. Olha aí. Leandro Cabral, Vitor Nasser. Hauks e... Marcelo Maranello. Sempre presente. Está sempre com a gente. Amo vocês. Drogo a chat em peso. Todo mundo aqui participando. Se tem... Algumas perguntas por aqui também. Se tem receio em correr, por exemplo, a Oval na Indy. O Samuel Menezes te pergunta. Se você teria algum receio em correr em Oval na Indy. Olha, eu acho que... É... Agora talvez não, né? Você não se sente muito seguro ali dentro. É normal, mas eu faria. Eu acho muito legal, de qualquer forma. Mas respondendo essa pergunta, a gente não é que se sente muito... Se puder evitar, é bom. É. Não, não, não. Eu até faria, eu acho muito legal. Mas perigoso é. Sim, é. Todo mundo sabe disso. E o que diferencia uma equipe de ponta na F2 com o chassi sendo igual? Olha, tem muita coisa para fazer no carro. Acho que mesmo sendo... Todo material que a gente tem que usar, a gente não pode mudar nenhuma peça. São sempre aquelas. Mas tem muita coisa para fazer. Desde diferencial, geometria, seja o que for. Tem muita coisa que a gente pode fazer no carro. E isso vem da experiência, normalmente, da equipe. A equipe tem uma boa experiência, passa as informações certas sobre o pneu também para o piloto. Hoje em dia, acho que o pneu na Fórmula 1 é a coisa mais importante que tem. Na Fórmula 2 também. E essa experiência do pneu é a coisa mais importante que tem hoje em dia. No Fórmula 2, vocês têm sensores de temperatura de pneu no carro também? Tem temperatura interna do pneu só. Ah, tá. E... É, temperatura interna e pressão só. É só. A gente tá correndo a 300 por hora, tem que olhar a temperatura. Ah, dá para não ralar o direito do lado de fora. Ah, falando em temperatura, só uma coisa que... Eu até falei com o Felipe Massa uma vez. Opinião. Eu queria ouvir a sua opinião. Você não acha que hoje em dia os carros de Fórmula 1 têm muitas coisas que o piloto têm que fazer ao mesmo tempo que pilotar? Não passou um pouco, talvez, do ponto? Você acha que isso se torna automático e o cara faz... Mas eu lembro, por exemplo, ano passado, retrasado, o Kimi bateu no Giovinazzi lá em Portugal, se não me engano. Ele falou que estava mexendo alguma coisa no volante e bateu na reta. Você acha que isso é uma coisa um pouco passando do limite já ou você acha que é ok? Eu acho que é o limite. É o limite. Mais do que isso seria até demais, mas eu não acho que agora é um problema. Acho que tem os procedimentos, os pilotos estudam isso, mas, na verdade, não são coisas que você faz por acaso. São todos procedimentos, coisas estudadas. Então, acho que se o cara estudar bem, vai ser bem feito. O Felipe até falou ali no comecinho, esse é o terceiro ano dele na F2. Em 2020, ele estava na MP. Em 2021, na Univirtuoso... Como é que ele fala? Virtuoso. Não pode falar? Não, Virtuoso é inglês. Ai, droga. Em 2022... Gastou italiano atual. Em 2022, voltou, então, para a MP. E eu aproveito para fazer aqui uma pergunta do Márcio. Ele fala se o seu engenheiro de corrida hoje é o mesmo de 2020. Porque nessa última corrida, lembrou a primeira bateria de Barcelona 2020. Enfim, como é que foi, como é que é isso para você, se você trabalha com a mesma equipe agora? Sim, exatamente a mesma equipe. Para mim, mudaram, eu digo, que trabalha no meu carro, isso eu digo, né? Mas mudaram várias outras equipes, várias outras pessoas na equipe. O engenheiro que trabalhava no outro carro em 2020 agora está comigo também. Então, eu tenho esses dois. Então, eu acho que não vai ter um problema que eu tive em 2020. É, ele colocou aqui. Mas, não, eu acho que a equipe está muito boa. Mas é basicamente o que eu tinha em 2020. É bom, né? Ter gente conhecida. Começar a trabalhar com alguém que você não conhece pode ser complicado no mesmo caminho, rapaz. Pode dar um B.O. Eu continuo o seu retorno para saber se a gente vai ter ou não. Então, faz aquela sua pergunta inédita lá, porque eu acho que não vai rolar. Não vai rolar? Eu sabia que não ia rolar. Eu já estava lendo o que ia acontecer. Eu falei aqui e ninguém respondeu, então vamos nós. Uma pergunta sempre difícil. A gente, como piloto, é muito difícil você saber muitas vezes o que você vai fazer no ano seguinte. Mas, como eu falei, você está em uma fase extremamente importante. Você já está no terceiro ano da Fórmula 2, que é muito comum pilotos fazerem vários anos na Fórmula 2. Mas o que você enxerga de possibilidades para 2023? Olha, eu acho que vou dar a clássica resposta. Mas, não, a gente ainda não sabe realmente. Depende muito desse ano. Acho que podem ter oportunidades, sim. Talvez uma vaga na Fórmula 1. Isso é difícil. Tem outros pilotos na fila de espera, lógico. Mas tudo depende desse ano. Se eu andar muito bem, se eu acabar ganhando, não sei. Pode também, talvez, obter uma vaga. Ou, se não for uma vaga, talvez um papel de reserva, não sei. Alguma coisa do tipo. Mas, sim, é tudo focado 100% na Fórmula 1, por enquanto. E, assim, hoje você não está ligado a nenhuma equipe, né? Não. Eu acho que isso, Felipe, não sei o que é a sua opinião. Isso tem um lado bom e tem um lado que talvez não seja tão bom. O bom você estar ligado a uma equipe de Fórmula 1 é que você tem ali uma possibilidade dentro de uma equipe. Mas a gente está vendo o que aconteceu, por exemplo, com o Piastri, que está lá na Alpine. Talvez, se ele não tivesse ligado a Alpine, talvez outras portas pudessem ter aberto. Como é que você vê isso? É necessário você estar ligado a uma equipe de Fórmula 1? Ou você não está ligado, talvez tenha suas vantagens? Olha, eu acho que até agora não foi uma coisa importante. Acho que foi o certo eu ter me mantido fora disso. Eu acho que agora... Tiveram possibilidades de você estar ligado? Tive, tive. Não muito concretas, assim, muitas vezes o pessoal quer que paga e tudo mais. A maioria dos pilotos que estão conectados à equipe de Fórmula 1 hoje em dia estão pagando. Mas não foi o que a gente queria. Mas acho que hoje em dia, talvez daqui para frente, é o caso, sim, você começar a achar um ou uma estrada. Porque não adianta acabar o final do ano, ter andado muito bem e estar ali a deriva ainda. Então acho que a partir daqui é o passo certo a se fazer. Talvez tentar engrenar em alguma equipe. Mas até aqui eu acho que eu fiz o certo de realmente me manter fora. Só para trazer um dado, acho que de 23 pilotos parece que 12 tem algum contrato hoje com o F1, que é o que você trouxe de... 23 que foram bem na Fórmula 2, quer dizer? É, desse tem contratos, é. E aí eu queria te perguntar, porque hoje para você correr uma F1, claro que esse é o objetivo, mas precisa ter uma licença para você correr essa F1. Até você falou antes do Max Verstappen, né? Que ele pulou algumas coisas, algumas categorias, deu um pobreminha lá na frente e agora eles estipularam que todo piloto tem que passar por todas as etapas. Então, F4, F3, F2 para chegar na F1 e precisa ter uma licença com 40 pontos. Como é que está essa situação? Como é que está a sua poupança? Para lá tem que ter pontos, né? A gente aqui tem que não ter pontos na carteira, mas precisa alcançar esses 40 pontos e os três primeiros colocados parece que já ganha essa pontuação com possibilidade, então, para correr a F1. Precisa ter essa credencial, né? Se não me engano, eu preciso chegar ou em quarto ou em quinto esse ano no campeonato para ter os 40 pontos. Quantos pontos eu tenho? Não me pergunte, porque eu não lembro. Calinca sabe. Quantos pontos ele tem? Dez, alguma coisa próximo disso. Entendi. Para dar os 40. Mas, enfim, tem que chegar em quarto ou quinto ali para... E, Felipe, assim, você falou que, obviamente, seu objetivo é Fórmula 1. Mas você tem alguma outra... Um plano B, vamos falar assim? Que o automobilismo não é só Fórmula 1. Lógico, o objetivo de todos os pilotos tem que ser a Fórmula 1. Mas você tem algum outro plano B em relação... Caso não dê, num primeiro momento, uma vaga na Fórmula 1 ou um piloto reserva, qualquer coisa assim, você pensa em alguma outra categoria? Eu acho que... Eu não tenho um plano B fixo, né? Acho que ele tem que ser malhado nessas horas. Mas acho que o WEC está sendo uma categoria que vai crescer muito ainda mais agora com a nova categoria, com a Hypercar. Tem Indy, tem DTM, tem várias outras categorias que realmente dá para viver disso. São categorias gigantescas. Mas, como eu disse, por enquanto, nada de muito concreto. Fora, não é um foco. É. A Ema Marcondes, ela lá no nosso Instagram, arroba Traduzindo F1, perguntou... O que eu acho que até serve para um futuro, talvez, se não fosse piloto, você teria um plano B fora ser piloto? Bom, pelas mensagens aí, é modelo, né? Ah, o quê? Não. É, rapaz. Tem uns coraçõezinhos aqui. Se quiser eu te passo o arroba depois. Passo, passo, passo. Mas aí uma pergunta, se não fosse piloto, você teria algum, né? O que você gostaria de ser? Já pensou nisso ou sempre... É que desde pequeno, né? Desde oito anos, sempre fazendo. É, além de piloto, talvez algo relacionado ao automobilismo, seja... Não sei. Abra um podcast. Abra um podcast, automobilismo. Mas... Eu acho que saindo completamente do automobilismo, talvez tênis. Eu gosto muito de tênis. Mas você joga? Jogo. Sempre joguei. O quê? Sempre joguei, desde pequeno, sempre joguei tênis. Lógico, agora com as corridas... Você assiste também ou não? Acompanho. Acho que nesses anos um pouco menos, mas sim, sempre acompanho. Federer ou Nadal ou os dois? Ou Djokovic? Acho que Nadal. Max Verstappen ou Lewis Hamilton? Vixe, essa daqui é a pergunta. Aí pra brincar assim, é bom brincar direito, então. Mas... Não, eu vou falar pro Max Verstappen, mas também tive um pouco de contato com ele, então acho que eu sou meio biased. Vanda? Vanda, vai você. Não, falei agora, porque você brigou comigo, vai você. Não, eu ia perguntar justamente o que você teve contato com o Max, né? E o Max e o Lewis são duas pessoas completamente diferentes na hora de entrevistas, de atender público, enfim. Cada um tem a sua personalidade. E você trabalha muito com os teus seguidores, né? Você vê que tem muita gente que te segue. Como é que é pra você isso, assim? Você pensa nisso também? Como você tem que se portar pro jornalista? Como é que você analisa essa tua carreira no meio social? Porque o Max e o Lewis são diferentes? Tem um lado positivo e negativo de cada um? Sei lá. Você puxa de algum piloto? Ah, eu acho que eu gostaria de ser desse jeito, daquele. Olha, eu... Talvez eu seja mais propenso a ser mais... Bem mais verdadeiro, o cara mais direto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que ser carismático. Quer dizer que o Lewis é mentiroso. Não. Eu senti. Você sentiu? Ele falou que primeiro gostava mais do Verstappen. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Mas... Era mais político. É, então. Menos político, um pouco mais direto, digamos assim. É o que eu sou na vida real, mas não gostam. É. Putz, vou ter que mudar, então. Mas... Mas... Não, acho que... Sendo carismático, acho que você sendo uma pessoa... Sendo você mesmo, primeiro de tudo, né? Mas acho que você tem que ser educado. Até pro pessoal, realmente... É... Ter alguém pra apoiar, acho que é legal isso. Você representando o pessoal é uma coisa muito boa. Sabe que me mandou uma pergunta pra você também? Sérgio Maurício. Sérgio, narrador da Band, da Fórmula 1. Ele quer saber como é... Qual que é a sua visão da Fórmula atual? Com todas essas mudanças, a embaralhada que deu no grid. Como é que você vê a Fórmula 1 do momento? Olha, acho que... Fui legal. Gostou? Você sabe ganhando. Não, mas... Ferrari na frente. Eu acho que, realmente, mudando um pouco... Era a mesma coisa há sete anos, né? Então, acho que mudando um pouquinho... Fez muito bem a Fórmula 1. E vai continuar fazendo bem. Acho que, mesmo mudando, assim... De quatro corridas... Quatro, sim. Quatro. Quatro. Pelo menos três tiveram uma briga boa pela liderança. Então, isso é muito bom também. Então, acho que está dando certo. Só algumas equipes e alguns pilotos não estão gostando muito do que aconteceu com o carro, né? Obviamente. Mas... E outros pilotos também não estão gostando, realmente, do que está acontecendo com a Suárez lá. Sim, sim. Mas isso vai se resolver durante o tempo. E acho que isso, pelo menos, deu uma equalizada no grid. Você tem um ídolo na Fórmula 1? A gente está falando agora de Fórmula 1 e falando de um brasileiro que está na Fórmula 2 que sonha e chega lá. E, claro, que aí todos os brasileiros, não só o seu fã-clube, mas torcem por isso, né? Você tem um cara que você segue, que você vê? Um brasileiro que você se espelhar também? Está mostrando o eu aqui atrás. Olha os capacetes, é. Mas não precisa ficar pressionado. Você pode escolher quem você quiser. Não, acho que estou como qualquer brasileiro, o Senna, mas não só por ser brasileiro. Eu não consegui assistir ao vivo, mas... É isso que eu ia falar, porque tem muita coisa... Você não estava aqui ainda. Você não estava aqui. Tem muita coisa no YouTube, tem muita coisa para ler e realmente tento pesquisar bastante. E além dele, acho que no Iquilau, sempre foi duas pessoas que sempre... Posso fazer outra pergunta? Vai. Para você, o Senna, era mais Max ou era mais Lewis? Ela estava querendo te colocar na situação difícil. É que eu tento ganhar dele. Não precisa responder. Vai, você. Do Senna, o que você já pesquisou, já viu no YouTube, o que mais te impressionou nele? Acho que dedicação, né? Acho que é isso que todo mundo... É o que salta nos olhos a primeira vez. Então, dedicação e realmente paixão pelo esporte. Talvez isso. Você sabe que o Senna, assim... Eu que sou um pouco mais velho que você só, mais novo que a Kalinka, mas um pouco mais velho que você. O Senna, eu comecei a acompanhar quando ele chegou na Fórmula 1, em 84, eu tinha 11 para 12 anos. E para mim, assim, de uma maneira muito resumida, eu acho que a evolução dos pilotos, em geral, sempre foi muito linear, assim. E quando chegou o Senna, foi um pulo de qualidade, porque até então você tinha pilotos, alguns eram técnicos, outros eram rápidos, outros andavam bem na chuva, tinha outros que andavam bem na batalha roda-roda, mas nenhum piloto, na minha visão, pelo menos, tinha tudo. Tinha todos os quesitos, nota, um milhão. Então, esse cara, realmente, o que ele fez para o esporte, a evolução que ele trouxe, principalmente para os pilotos, da era Senna para frente, todo mundo teve que mudar a maneira de se preparar para ser piloto. Então, acho que realmente a gente que teve o prazer de assistir, e sem contar que o Senna foi o primeiro piloto que eu acho que viu que para você ser piloto tem que ser um atleta também, acho que é muito forte. Mas uma coisa que me impressionou muito nele, e a gente vê o Hamilton, por exemplo, que é fã dele, ele foi o primeiro piloto, pelo menos que eu vi, que usou todo o seu status, toda a sua credibilidade para fazer coisas boas para outras pessoas. Ele criou o Instituto Ayrton Senna, que ninguém nem sabia que existia, muitas pessoas vieram a saber que, na verdade, instituto, a gente nem sabia o que era o instituto naquela época, não era comum o instituto. Então, realmente, você ver uma pessoa fazer pelos outros, para os outros, é um negócio realmente que, até então, não era nada comum, e ele ter fez tudo isso, para mim, foi uma das coisas mais impressionantes que o Senna fez. Lembrando que dia 1º agora, 1º de maio, completou, então, 28 anos da morte do Senna, e a gente viu aí, passou para vocês também, algumas mensagens das equipes da Fórmula 1, do Mohamed Bin Sulein, que é o novo presidente da FIA também. Então, 28 anos do piloto lendário, um cavalheiro que nos deixou, ele que tinha também toda essa questão de conversar e de se impor e pôr, né? E é tão legal na clínica, a gente vê um jovem como o Felipe, que nem era nascido na época do Senna, assim como o Hamilton já era nascido, mas fã do Senna, então, realmente, é muito legal a gente ver o quanto ele marcou o esporte, marcou a história do automobilismo, realmente, muito, muito legal. E esses capacetes estão aqui atrás? Agora, conta. Esses capacetes são da coleção do Alan Mosca, né? Que ele cedeu esses capacetes aqui para a gente enfeitar o nosso podcast hoje. Realmente, é um pouco da história, não tem todos aqui, mas tem capacetes da Lotus, da McLaren, não tem o da Williams, mas realmente muito legal, essas cores estão marcantes. Um dia a gente tem que trazer o Alan aqui também para ele contar um pouco da história dos capacetes e do Ayrton Senna. Mais uma perguntinha para ele. Você veio hoje aqui acompanhado por um cara que... Eu vou pedir para ele vir aqui um pouquinho, porque é um cara que conhece tudo sobre automobilismo, Fórmula 1, inclusive, Kalinka, o sobrinho dele foi um dos últimos brasileiros que correu na Fórmula 1 e, além de tudo, é um grande amigo meu, é um cara que me ajudou muito, a gente estava falando aqui antes do programa começar, teve uma importância muito grande também na minha carreira. Então, Amir, senta aqui, eu vou sentar aqui do ladinho da Kalinka, você senta aqui para dar um oi para a gente. Que fase! Nossa, piorou. Agora roubar o microfone. Felipe, o que é para você ter um cara com a experiência do meu grande amigo aqui, Amir, ao seu lado, nessa sua saga aí para chegar na Fórmula 1? Não, coisa muito boa, é que nem a gente estava conversando antes aqui, ele me conhece só desde que eu nasci, então desde sempre, sempre cuidou de mim, desde no começo do card, e agora esse ano está me acompanhando todas as coisas. Que legal. Você fez com o Felipe? É, é uma coisa parecida, assim, bom, boa noite a todos aí, eu não sei para quem que eu estou falando exatamente, também não esperava. Mas é, é uma coisa que a gente já faz há muito tempo e tudo, e o Felipe, eu conheço a família antes dele nascer, e foi natural, o relacionamento todo com a família veio por por causa de automobilismo, e eu lembro muito, e eu lembro muito, o Felipe, com 3, 4 anos de idade, tinha uma motinha aqui, ele era um inferno, a gente tinha na Drogovich, né, em Maringá, e ele vinha com aquela moto, entrava no meio e queria chamar atenção. E aí, quando ele estava de 7 para 8 anos ali, eu mandei um kart, que era do Felipe Inácio, né, foi o primeiro kart dele, e assim, eu sempre acompanhei, e sempre orientei, e essa decisão do tio de mandar para ir para a Itália. Desculpa, sempre desde quando, desde essa fase aí? Desde essa fase, a decisão de ir para a Itália foi uma sugestão minha, quando a gente conversando, eu e o Cláudio, o que eu faria diferente na carreira do Felipe Inácio, e seria exatamente isso, começar no kart, na Europa, porque eu tinha percebido, quando o Felipe chegou na, o Inácio chegou na Europa, com 16 anos, ele era um desconhecido, ele começou ganhando, isso é muito difícil, ele ainda deu a sorte de começar ganhando, ele venceu a primeira prova, já em Barcelona, preliminar de Fórmula 1, mas aqueles pilotos que já vinham do kart, já tinham nome estabelecido, já tinham contatos, ligações com patrocinadores e tudo, então, eu percebi isso, e no caso dele, foi a primeira sugestão, olha, que no Brasil já deu, o que tinha para aprender, já aprendeu, precisa ir para lá, mas é uma coisa, a gente tem uma sintonia muito grande, eu e o tio dele, nós somos muito amigos, nós somos muito amigos, e tem uma confiança mútua, ele não pensou duas vezes, ele pegou, eu acho que para a mãe dele foi até mais difícil. A Itália é perto também, né, daqui, de Maringá para a Itália é um pulo. Mas é ali, imagina, nunca tinha saído do povo, de repente, vai morar na Itália, na Europa, então, foi uma mudança radical, mas eu acho que valeu a pena, eu acho que era o caminho certo mesmo, certo mesmo, e está aí, ó, um piloto, na idade dele, com toda a experiência que já tem, com todo o know-how, é, isso aí, você não acha de, em qualquer lugar e tudo, demora, você formar com essa qualidade, e agora, eu, eu, eu voltei a atuar mais, justamente porque agora, o funil está funilando, está funilando, nós, eu estava lá há pouco tempo, né, então, tem vários contatos, amigos, e a gente sabe como é que é essa história, sabe o quanto é difícil. O Amir, além de me ajudar muito na minha carreira, ele era meu correspondente na época do Esporte TV, que o Felipe Nasser corria, o sobrinho dele, corria, sempre ligava para ele, dava, contava algumas coisas, mas, e para você, Felipe, como é que tem um cara, com a experiência do Amir, um cara que, teve o sobrinho que chegou na Fórmula 1, esses dias, tem uma história no automobilismo, conhece tudo de carro, de setup, ele, 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 faz o acerto do carro para você lá também, ou não? Não, ajuda muito, mas. Porque lá, na época que eu andei na equipe dele, ele fazia uns acertos bons, viu, ele conhece tudo, mas como é que ia ter um cara do nível do Amir, com conhecimento do Amir, do seu lado? Não, eu acho que qualquer piloto, hoje em dia, precisa de alguém que, que realmente, entenda muito sábia, e, e talvez já tenha vivido aquilo ali, já tinha passado, então, ele acha que é a pessoa perfeita aí, né, digamos assim, porque me conhece desde que eu nasci e, realmente, sabe muito e tem os contatos lá dentro, pelo menos, então, isso está ajudando, esse contato que a gente tem, está tendo mais e mais o tempo inteiro agora, principalmente na Fórmula 2, está dando resultado, e ele está me ajudando a preparar muito também, e eu acho que isso está, está, vem se mostrando muito positivo, né, agora, esse ano, tudo dando certo, então, eu acho que todo mundo precisa ter uma pessoa, uma equipe, né, em volta que dê certo. Bonita, deixa eu te fazer uma perguntinha, é, nessa fase que o Felipe está agora, né, quais são as principais barreiras, assim, que, que a gente vai ter que passar, a gente, que a gente é brasileiro, estamos todo mundo junto, a gente vai ter que passar para ele chegar na, na F1. São várias, são várias, é difícil colocar a mais difícil de todas elas, mas é, a gente tem desde essa preferência por, por europeus, isso é claro, né, mas eu acho que a Fórmula 1 está sentindo falta de um brasileiro, acho que o Felipe está chegando na hora certa, a Fórmula 1 está sentindo falta, o Brasil está sentindo falta, a gente, para aumentar essa audiência, vai precisar de um brasileiro lá, mas só isso não é capaz de colocar na Fórmula 1, você tem que entrar por méritos, eu que acompanho desde então, eu sei que ele tem condições, talento e está pronto para isso, mas você tem que convencer um montão de gente ainda. Não dá para fazer isso sozinho, o país tem que se envolver, de todas as maneiras, isso é muito importante, eu vejo a imprensa de todos os países, elas se envolvem muito com os pilotos, levando para cima, existe uma disputa, o meu é melhor, o meu é melhor, a gente precisa disso do lado da imprensa brasileira, ao mesmo tempo as empresas brasileiras, ao mesmo tempo o governo brasileiro, não é novidade, todo governo está no automobilismo, é um campeonato mundial de verdade, é quase que uma guerra, então a Alemanha, mesmo o governo alemão, está por trás dos pilotos alemães, e assim acontece com a Inglaterra, com vários países, e se você não tiver isso, fica muito difícil, então, são várias barreiras, mas assim, quando você tem potencial para isso, você tem que acreditar e lutar para isso, então isso, potencial, eu não tenho dúvida que ele tem, está pronto, e a outra coisa que a gente precisa é resultado, o resultado fala mais do que qualquer coisa, não adianta ter um marketing bacana, não adianta ter uma aparência bacana, tudo isso ajuda. Ajuda, viu, a gente está de coraçãozinho, mas se não ganhar a corrida... Vai ter patrocínio das fãs dele, pois é, mas está ganhando corrida, está fazendo pole, está fazendo coisa difícil, está fazendo coisa, está puxando a equipe para cima, isso tudo é muito importante. O Fê, para você, o quanto você se sente preparado, porque olhar de fora é uma coisa, mas como é que é a cabeça do piloto também, como é que é a sua cabeça para... Ainda tem, são 13 corridas na temporada, foram 3 até agora, é isso? São 14, sim, foram 3. E assim, tem 11 pela frente, como é que você se vê agora como piloto? Estou pronto, estou ficando 100% pronto para encarar esse novo desafio, porque já passou por várias etapas. Eu acho que pronto, eu estou desde o final do primeiro ano de Fórmula 2, eu acho que agora o que falta, que nem o Amir estava falando, é resultado, só isso, realmente, resultado e apoio, seja lá o que for, para realmente entrar lá, mas pronto, eu me sinto pronto, sim. E Amir e Felipe, essa pergunta é para os dois. A gente teve uma situação no ano passado do Piastri, que ganhou logo na estreia na Fórmula 2, como assim, como ele ganhou na Fórmula 3, não conheço ele, mas deve ser um piloto, obviamente, competente. Muito bom. E não está correndo de Fórmula 1 esse ano. É muito daquilo que você estava falando, de você estar preso em uma equipe de Fórmula 1. Na carreira do Felipe Nácer, desde a Fórmula BMW, ele teve oferta para fazer parte de programas de equipes de Fórmula 1. E nós nunca aceitamos, porque ninguém te dá a garantia que vai colocar o piloto para correr. E aí você fica travado, é o que está acontecendo com o Piastri agora. E sendo um ano que vem capaz de perder o bonde. Pois é, e ele, sem dúvida nenhuma, ele é um dos melhores pilotos dessa geração. Ele merece estar na Fórmula 1. E um dos motivos dele não estar hoje é por estar preso a um programa. E aí é uma loucura ali dentro da Fórmula 1, porque você vê um piloto de um programa andando... Bom, vamos dar nomes. O Ocon é do programa da Mercedes. Ele está andando na Renault. Ele está andando na Alpine. E o Piastri é a da Alpine. Essa vaga deveria ser do Piaço. Ele já mostrou que ele tem potencial para isso. Então, o bastidor da Fórmula 1 é muito diferente do que as pessoas veem. E muito, ainda mais, diferente do que elas imaginam. A realidade ali é outra. E desde a época do Briatore, dos anos 90, né, Amir? Eu ofereci um contrato sem garantia nenhuma, extremamente leonino. E é o que a gente estava falando no começo do programa. Realmente é uma faca de dois gumes, né? Você está ligado a uma equipe, mas você está amarrado a um contrato que você não tem garantias de nada. Isso faz parte da estratégia das equipes de Fórmula 1. Se não for meu, não vai ser de ninguém. Então, se ela não consegue pôr o piloto, ela também não libera. Então, isso é perigosíssimo. Isso aí tem mais casos de insucesso do que de sucesso de você estar ligado a um programa de equipes. Principalmente de oito anos, dez anos para cá, que a maioria desses pilotos, eles pagam para fazer parte desses programas. É o contrário do que era antes, que eles recebiam. Então, você vê que alguns até mudam de programa fácil. Sai da Ferrari e vai para Alpine, sai da Alpine e vai para Red Bull. Você não sai de um contrato desse fácil se não é você que está pagando. Então, é bom o pessoal não acreditar muito nessas coisas, não. O Felipe Drogovici não está em um desses programas. Não é falta de interesse, nem talento, nem nada disso. É estratégia mesmo. Se um desses programas falar, não, eu garanto que ele vai andar de Fórmula 1, ele vai entrar. Sim, sim, sim. Muito bom. Muito bom. Eu acho que nesse ano teve até a oportunidade de ir para a McLaren, para correr enquanto o Ricardo estava com Covid. Eles chegaram a sondar para ver se ia ou não, já que ele não teve a oportunidade de correr pela equipe. Mas não deu nada certo, entendeu? Ficou só no cheirinho mesmo, não rolou. É até difícil para uma McLaren colocar um piloto que depois não vai ceder. Não vai ter, é. Ela vai preparar para o outro. Então, é um jogo... Complicado, né? Complicado. Além disso, Amira, eu acho que a Fórmula 1 tem um problema muito grave, que é a baixa quantidade de carros. Isso. E hoje os pilotos chegam na Fórmula 1, diferente do que há alguns anos atrás, eles chegam com 20 anos, por exemplo. Então, um piloto desse chegar com 20 anos e andar bem, ele vai ficar uns 15 anos em alguma vaga da Fórmula 1. E quando você tem apenas 20 carros, diferentemente do que já foi no passado, tinham 26, 28... Exatamente. Realmente, o timing é muito... E o timing você controla uma parte, mas você não controla o timing 100%. Exato. E esse número maior de carros que permitiu os brasileiros, os melhores brasileiros que estrearam na Fórmula 1, entraram na Fórmula 1. O Piquet estreou numa McLaren, que não era da McLaren, era outro time que usava o carro. O Senna entrou também na Toleman, que não era, mas tinha tanto carro que dava para entrar e dava para mostrar serviço. Então, realmente, é pouco carro para muita gente. É muita gente chegando, é muito rápido ali, é impressionante, e vem chegando, e gente bem preparada, e com talento, e não tem espaço para todo mundo. Então, tem programas que tem 10, 12 pilotos, e o time só tem duas vagas. Você sabe que não vão entrar. Sim, sim. Você está se iludindo ali. Então, é muito difícil, continua muito difícil, e você matou. A maior dificuldade é o número de vagas. É muito pouca vaga para tanta gente. E, Amir, a gente e Felipe, hoje a gente tem, de brasileiro, vamos falar mais na ponta do funil, tem você e o Enzo. Você é próximo do Enzo? Vocês são amigos? Vocês se conversam? Não tem muito contato? Não, somos amigos, mas não converso muito. Na correria ali, trabalha, trabalha. Na correria, quase não falo com ele. Mas, sim, assim que possível, a gente se cumprimenta e tudo mais. Não é nada de ruim, realmente é por falta de tempo. E a gente vê, Amir, tem poucos brasileiros na Europa hoje, comparando com o que era alguns anos atrás, não é? É. Isso foi diminuindo, diminuindo. Cada vez foi ficando mais difícil. muito caro para o Brasil. Aquela base, quando você correu e vários, aquela geração foi muito premiada, foi muito boa. Marcos, Bruno Junqueira, Hélio Castro Neves, Ricardo Zonta, Cristiano da Mata, o Verossi. Veio uma geração muito boa seguida, porque a gente tinha uma base muito boa aqui. Criar essa base de novo vai ser muito difícil, porque todo esse pessoal que era bem treinado e tudo, essa base dissolveu. Não é fácil você formar esse tipo de profissional no Brasil. E isso foi dificultando mais. Você pegar um menino de 14 anos, da escola, ainda na formação, da personalidade e tudo, e mandar para fora é muito difícil. Então, a gente está cada vez mais distante. O próprio Enzo, que tem uma carreira bacana e tudo, e fez muito bonito nessa última corrida. O Enzo, ele é praticamente um americano. Então, ele vem de um país diferente e tudo, com a mentalidade diferente, isso ajuda um pouco. Mas você vê, o Felipe teve que ir novo para lá, o Enzo teve que nascer nos Estados Unidos. Você vê o tanto que está ficando difícil para alguém começar a sair do kart para correr de fórmula lá fora. E a Miri e o Felipe, o que vocês acham, por exemplo, que agora no Brasil vai ter uma categoria de fórmula depois do kart, que durante muito tempo a gente não tinha, principalmente uma primeira categoria. A gente teve a Fórmula 3, que foi a última categoria que nós tivemos aqui a nível nacional. E a partir desse ano, a gente vai ter a Fórmula 4. Porque não são muitos corajosos que mandam uma criança de 11 anos ali na Itália. Pega ali, Maringá, pega BR, Guarulhos, Itália. É verdade. Qual a importância hoje de você ter... A gente ter uma Fórmula 4 aqui para vocês. É o primeiro passo, é o primeiro passo. Precisava ser feito. E tinha que ser a Fórmula 4 antes da Fórmula 3, porque não adianta ter uma Fórmula 3 forte, porque se você não consegue começar aqui, você acaba indo para a Europa e não volta mais. Passar todas as etapas. Isso, mas se você começa a Fórmula 4 na Europa, você não vai voltar para fazer Fórmula 3 aqui. A gente viveu esse problema. Então, está certo, é a Fórmula 4. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque essas categorias já foram montadas recentemente. Primeiro pelo Pedro Paulo, que fez um esforço muito grande, fez uma coisa bacana com a Fórmula Renault, mas, infelizmente, durou pouco, porque eu acho que o formato acabou se perdendo um pouco no formato e tudo. Depois, a Fórmula Futura do Massa estava super bem intencionado, colocou todo o esforço, o Ferrari, vários patrocinadores e tudo, e durou muito pouco. Então, o meu receio é os organizadores, eu não sei muito a fundo o que está acontecendo, não errarem no mesmo, não cometerem o mesmo erro, não cair no mesmo buraco, vamos dizer, que as outras tentativas. Mas, sem dúvida nenhuma, esse é o caminho. Fórmula 4, depois a gente pode pensar em uma Fórmula 3. Eu acho que esse tem um ponto diferente, que realmente eles trouxeram os mesmos carros que estão usando na Europa. Então, isso é a principal coisa. Eu acho que o pessoal que vai sair do kart não quer ir direto para lá, talvez seja pelo que for oportunidade ou o que seja, fazer um ano com o carro, que ele vai correr talvez no outro ano. Só que fazendo isso no Brasil é uma coisa que vai ser muito importante. E a gente diz no custo controlado, não sei se vocês viram o formato, vão ser apenas quatro equipes que vão fazer todos os 16 carros. É um preço tabelado, que a gente sabe que isso é importante, no automobilismo manter o custo mais nivelado possível. Então, realmente, acho que vai ser muito bom para o Brasil. E a gente precisa, né, Mir? Porque termos somente dois, três talentosíssimos brasileiros, mas a quantidade é muito pequena, né? Não, a gente precisa mais para pelo menos um vingar. É assim, você precisa de quantidade, porque é muito difícil. E é isso aí, a Fórmula 4 é o caminho certo. Está certo, é isso aí que tem que ser feito. Porque se esse adolescente sai daqui, já com a experiência da Fórmula 4, e senta no Fórmula 4 lá fora, ele vai estar bem. Mas é menos barreira, porque são várias as barreiras que seguram o piloto. O carro é uma, a cultura é outra, a língua é outra, a saudade de casa e tudo. Então, se ele já souber o que ele está guiando ali, já ajuda bastante. É o primeiro passo. Posso fazer só mais uma pergunta para a Mir? Aproveitar que o meu amigo... Você só não vai levantar sem me avisar. Senão você vai... Vou aqui, beleza? Combinado? Combinado. Eu conto três, dois, um e pula. A Mir, você cuidou sempre da carreira do seu sobrinho, do Felipe, e cuida até... Acho que hoje não precisa mais de tantos cuidados, porque ele já está lá estabelecido. Está cuidando do filho de um grande amigo seu, mas você pensa em fazer isso para outros talentos, outros pilotos? Porque eu estou pensando seriamente em passar para você, para o meu filho, o seu contato. Pensando, não. Ele já é meu. E pai, não chega perto. Sabe só do lado. É a regra número um. Mas você pensa em fazer isso para outros pilotos? Porque o Brasil precisa. A gente tem aqui no Brasil o Gastão Fragos, que você conhece. Tem o Dudu Massa hoje também. Mas também precisamos de mais quantidades, mais pessoas que conhecem as rotas, conhecem os caminhos. Tem muito brasileiro bom para fazer isso, para fazer esse trabalho. Sempre existiu e tem. E precisa, sim. Eu tinha uma vontade maior, trabalhar mais na formação dos pilotos mesmo, para dar oportunidade para mais gente. Não seguir um exclusivo, essa exclusividade. Chega nesse ponto, não dá para ser diferente. Você tem que mergulhar de cabeça junto com ele, para a coisa dar certo. Mas a minha vontade mesmo era fazer uma coisa preparatória. Não é só criar a categoria, não seria só a fórmula. É você preparar o piloto, não para aquilo que ele está fazendo no momento, a Fórmula 4, mas pelo que vem na frente. Nós já fizemos coisa parecida. Acho que nós temos o know-how para isso. Mas hoje, se eu pudesse optar, eu faria uma coisa assim. Mais do que exclusividade. Muito bom. Calma, não. Só para testar. Posso ir embora? Estou atrapalhando vocês aqui. E as costas estão doendo já. Estou atrapalhando vocês aqui. Obrigado. Vai, vai, vai. Ai, que medo. Vamos mandar beijo para o pessoal que está participando, aproveitar essa pausa. Quantas pessoas estão assistindo aí? Aqui, temos 214 coraçõezinhos, Drugos. Coraçõezinhos? Não, 214, 17. Doli uma, doli duas. Gente, vamos curtir também. Tem 200 e poucas pessoas assistindo, alguns likes. Então vamos dar um joinha também. Mas aqui o pessoal também no Instagram, colocando várias perguntas. Julinha, Beatriz, o que tem de mulher? Brincadeira. Nunca a gente recebeu tantas perguntas. A Mari, Poliana, Bruno, Edson, Paloma, Bernardo. Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Vou escolher uma aleatória para a gente ler. Aqui. Qual a sua maior motivação para não desistir? E emendo com a da Jolinha, que se você tem algum ritual antes da corrida. Bom, motivação, eu acho que realmente é vontade de vencer. Eu acho que isso é o principal hoje em dia. Lógico que você estando no ano bom, isso ajuda absurdos. Acho que você sabe mais do que eu. Você estando num... Você estando numa... Tendo um resultado bom. Você subir no pod, isso acho que ajuda muito. Mas é realmente quando você está lá embaixo que você faz a diferença. Isso é basicamente vontade de ganhar. E vontade de ter sucesso, não só no automobilismo, como na vida. E a outra pergunta era se eu tinha algum ritual. Ritual. Ritual não, acho que... Ah, aqueço fisicamente, acho que todos os pilotos fazem isso com elástico, enfim. Pula corda e tal. Aqueço pescoço, braço, ombro, o que seja lá o que for. Pescoço é importante. Tem uma coisa que eu aprendi aqui nesse traduzido, é que o pescocinho tem que estar em dia. Não, não. Realmente se entrar frio, isso é o problema. Se entrar frio, vai dar pra... E... Aí depois eu reuni com a equipe. Fone de ouvido, fico tranquilo lá. Relaxando. O que você ouve? Tudo. Depende muito... Tudo. Um pagodinho? Pagode, nem tanto. Também não. Tudo mais peronomútil. Não, eu escuto. Mas antes da corrida, não. Ah, tá. Antes da corrida, talvez um rock, um rap, alguma coisa mais pra... Pra acordar. Sim. E... Não, nem tanto muito animado. Senão é pilha demais. Tem que ser médio. E... Mas você tem algum acompanhamento? Alguém que cuida da parte psicológica mesmo? Tem, tem, tem. É... Até o Pedro Lobo, que cuida do Felipe Nassi e de vários outros pilotos. É... Eu trabalho com ele. E... Comecei... Não faz muito tempo, mas sim. É... Tem muita... Muita... Hoje em dia, eu... Acho que muitos pilotos estão fazendo isso de acompanhamento mental. E realmente é muito importante. Então a gente treina bastante. Inspirações, o que você vai fazer antes da corrida e tal. Até o que escutar antes. Tem alguns áudios que você escuta que... Que ajuda. E... E é isso. Depois entra no carro. É isso. Talvez a única superstição que eu tenho é entrar no carro do lado esquerdo. Ah, mas é uma superstição. Às vezes é facilidade, né? Pular. É... Eu sempre entrava pelo lado esquerdo, mas é porque eu achava mais fácil colocar o pé direito. E primeiro. Não, é que você entra com o pé direito no carro. Mas é uma coisa que eu fazia desde o kart. Porque, sei lá, é tão automático, assim, às vezes. Sabe uma passagem que eu tive com o Felipe ano passado? Foi em Goiânia que você foi fazer um treino de porte, não foi? Aham, isso. Não, foi impressionante porque é sempre muito difícil para um piloto que anda de fórmula sentar pela primeira vez num carro de turismo. A Mirtha aqui, que não me deixa mentir sozinho. Não, é verdade. E o Felipe, ano passado, ele foi fazer um treino em Goiânia. E foi a primeira vez que você andou num carro de turismo. Isso. E você também não conhecia a Goiânia. Não. E assim, sem exagero, o Felipe, depois de cinco voltas, já estava virando um tempo assim, excelente. Então, realmente, essa facilidade de adaptação, que é muito importante para qualquer piloto, né, Felipe? Quando você sai do Fórmula 3, do Fórmula 2, daqui a pouco no Fórmula 1. E realmente foi impressionante porque a gente já, nós já tivemos outros pilotos experientes que passaram por várias categorias e apresentaram muita dificuldade num primeiro contato. Depois ele se acostuma, mas realmente o Felipe foi impressionante que logo de cara, ele andou muito bem. E mais impressionante, você falou desse acompanhamento psicológico, não sei se você já era assim antes do acompanhamento ou não. Muito calmo, muito lúcido, muito tranquilo. Não saiu de lá abalado ou pilhado com o carro. Realmente foi impressionante ver. E depois você fez uma corrida no Grande Prêmio Brasil com o nosso amigo Menocci de dupla, né? Isso, foi. Quase ganhou um Porsche lá ou não? Tinha um Porsche de prêmio, Kalim, que você quer correr? Vou fazer uma dupla aí você esse ano? Opa! Não, é... Eu acho que cheguei em sétimo, oitavo, alguma coisinha. Não foi ótimo. Eu larguei em oitavo, mas a primeira curva, acho que a gente teve 20 minutos de treino, era a minha primeira vez também em Interlagos. E daí eu cheguei primeiro, pneu frio, eu não sabia como é que era o ABS daquele carro. Na primeira curva, acho que eu passei a primeira curva no décimo quinto. Daquele pulo pra trás? E daí o pessoal tinha aquela regra de pneu e tudo mais, depois de 20 anos eu acabei chegando no oitavo, sétimo. Mas eu me diverti pra caramba, foi super legal. E, sim, acho que em Goiânia ali eu tive uma noção do carro, mas também não eram muitas voltas, né? Mas é isso que a gente tenta focar, principalmente no Fórmula 2. Na Fórmula 2 você tem 40 minutos de treino e 45 minutos de treino e vai direto pra classificação todo final de semana. E não é... Acho que talvez até o Porsche você dá pra relacionar um pouco, mas você anda muito mais num carro, até muito mais pesado que nem um Porsche, por exemplo. No Fórmula 2 você sai, esquenta uma volta, acelera uma volta, tira o pé a outra, acelera uma volta, tira o pé a outra. Então as voltas acelerando, realmente, que você vai aprender, num treino, normalmente são seis voltas acelerando antes da classificação. E a gente, por exemplo, em Imolo agora, a gente fez a classificação na chuva, uma pista que eu nunca tinha andado, acho que muitos pilotos também não tinham andado, classificação na chuva, treino na chuva, classificação na chuva e depois vai pra corrida no seco e ninguém nunca andou. Então é... Mas posso te falar, é luxo isso, sabe por quê? Quando eu andei de Fórmula 2 e chamava Fórmula 3000, sabe como é que era? Era o seguinte, treino livre, não tinha. Pra começar. Vou parar de reclamar aqui. A gente ia direto pra classificação, sabe como é que era o simulador daquela época? Era o seguinte, você pegava uma bicicleta e ia sentar no Valda Pespa decorar, porque não tinha simulador. Então não tinha simulador, não tinha treino e o grande problema era o seguinte, tinham 26 vagas no grid pra 40 carros. Então toda etapa 14 não corria. Então realmente, mas isso é bom porque quando você não tem treino, como no caso da Fórmula 2 de hoje em dia você tem pouquíssimo treino, é um dos motivos, eu acho, que você chegou em Goiânia numa pista que você não conhecia, sentou e virou. Porque você tem que aprender realmente a se adaptar e conhecer uma pista em duas, três voltas. Então realmente, por mais injusto que seja, você não poder treinar muito, mas é muito importante e ajuda muito na formação você passar por essas dificuldades. Que é o que eu acho injusto da tal da Correia de Sprint no começo da temporada. A gente já discutiu já isso aqui. Nossa, não vamos brigar de novo por isso. Não vamos brigar por isso aí de novo. Mas a gente falou tanto de apoio, tanto de apoio, quem que te apoia hoje, queria que você falasse isso, aproveita pra se vender pro Brasil, fala tudo que você quiser dessa importância, enfim, né? Aí, ó, Jalotrugovic, Estilo, que é marca de capacetes, né? Jalotrugovic, Outro Peças. Que o Felipe Nasser usava essa marca também. É, é a razão que eu uso. Faz sentido. Faz um pouco de sentido. Jalotrugovic é transportadora nossa e o Drugovic é Outro Peças, que é Outro Peças nossa. No final das contas, a nossa família tá sempre apoiando e a Estilo também tá dando uma boa força. Muito bom. Esse final de semana, a grande prêmio de Miami. A gente tem um negócio aqui, Felipe, que é o mais importante do programa, que é o tal do palpitômetro, que é o nosso bolão aqui entre a Calinca. Se você puder dar umas dicas aí por debaixo da mesa pra dar algum toque pra mim. Mas o que você espera desse final de semana? Ferrari, Red Bull, Mercedes, você acha que em algum momento vai tirar o pé da lama? Como é que você tá vendo esse momento da Fórmula 1? Olha, vendo o traçado e as fotos que eu vi, parece uma pista que tem muita reta. Eu posso estar errado, mas a gente ainda precisa ver. Não, tem uma reta lá, tem mais de um quilômetro. Uma das retas, é. Isso vai certamente a favor da Red Bull, né? Então, mas depende, depende muito. Tem os upgrades aí que eles, agora, que eles vão começar a trazer os upgrades. Justamente porque teve corrida sprint. Impressionante. É. A Calinca falou, ligou lá pro pessoal da Fórmula. Dá um estoque. E talvez isso faça mudar completamente de novo. A gente tem que esperar um pouco pra ver. Mas acredito eu, olhando o traçado. Red Bull. Red Bull. Acredito eu. A gente consegue colocar a classificação dos construtores, Mundial de Construtores, na tela, aqui. E uma coisa muito legal é que a gente separou a forma que eles divulgaram essa competição GP em Miami, que eu achei muito bacana, diferente de qualquer outro GP, de aproveitar essa prova, uma corrida nova e super icônica e tal. Mas, gente, a forma de divulgar... Arrasa pra mim. Arrasou. O que você mais gostou? Mas aqui tá a ordem, né? A Ferrari como a primeira, a segunda, enfim. Gostei muito do da Arras também. Gostei do da McLaren. Ficou engraçado. Da AlphaTauri, tem ali. Uma pergunta. Tsunoda, ele já era calmo na época da Fórmula 2 ou ele ficou mais calmo na Fórmula 1? Não, eu acho que ele ficou mais... Boquinha suja, hein? Não, ele ficou mais calmo na Fórmula 1. Era pior? É que na Fórmula 2 não é transmitido em muitos rádios, né? Então, a gente tem que perguntar pro engenheiro dele. Mas, eu acho que ele ficou mais ainda na Fórmula 1. Ficou muito legal a apresentação. Ficou legal, né? E é legal, né, Filipe? A gente vê essa mistura que a gente falou no começo do programa. A McLaren lá em quarto, a Alfa Romeo em quinto, a Alpine, a Alfa Tauri, a Haas conseguindo andar de uma maneira competitiva. Aston Martin já nem tanto. Uma certa decepção. Inclusive, tem até um boato que o Vettel, não sei se chega até o final do jogo. Você acha que existe a possibilidade dessas? Não tava sabendo disso, não, mas... Tem muita gente falando que... Dá pra ver na cara dele que ele não tá muito... Ainda mais um piloto que já alcançou tudo o que ele alcançou, né? Realmente passar por toda essa dificuldade. Um carro que não é competitivo. Já perdeu duas provas no começo do ano. Ele não parece estar muito motivado, né? Não parece estar muito motivado. Vamos colocar a pista, então? Vamos. A gente dá uma analisada na pista e a gente já faz o nosso palpitômetro. Tá aqui. A gente tem muitas retas, mas essas curvinhas aqui também... Mas sabe, Kalinka? É, tem muitas curvas, né? É circuito de rua, mas é um circuito de rua que os organizadores falaram que eles querem que tenha um feeling de autódromo. Eu vi algumas imagens, mas eu acho que a coisa mais importante desse circuito é o seguinte. A gente até falou, né, Kalinka, no Grande Prêmio da Austrália, a dificuldade daquele circuito de ter ultrapassagens, porque as retas não são muito longas, mas principalmente esse ano que alargaram o circuito da Austrália, a curva 1 está muito mais larga, a curva 3, que o intuito, quando os organizadores falaram que em alargar o circuito é justamente para facilitar as ultrapassagens. E a gente falou aqui no programa anterior da Austrália, quando você alarga a curva, você carrega muito mais velocidade, você freia muito menos, o freia muito mais dentro, você diminui ali a chance de ultrapassagem. E esse circuito, apesar de ser um circuito de rua, você tem uma reta de mais de um quilômetro entre a curva 16 e 17 e uma curva fechada. Assim também como você tem uma sequência de curvas ali de pé embaixo, mais ou menos, parecido com o Baku, talvez, e mais uma curva fechada ali na curva 11. Então, eu acho que vai ser um circuito que vai proporcionar uma bela prova. Está parecendo que sim. Mas você acha que vai ter mais ultrapassagens? Eu acho que vai ter bastantes ultrapassagens. Tem pontos ultrapassagens. Olha para aquela câmera ali. Vamos fazer um corte. Pode fazer um corte ao vivo. Vamos ter várias ultrapassagens no Grande Prêmio de Miami. Pode colocar isso no Palpito. Se eu errar todos os resultados, tem uma chance de acertar isso. Na última, ele falou que a Mercedes ia estar super bem. O cara ficou em 14. Não. Porque um quebrou. Não. Então, tá. Várias ultrapassagens. Está aqui. Drogovic apostou na Red Bull para o próximo... Para o GP de Miami. O que você acha que vai ser? Eu acho que é o seguinte. Eu, como estou muito mal nesse tal desse palpitômetro, que eu fui voto vencido aqui. Eu quero tirar esse quadro do ar desde a primeira etapa, porque eu não acertei ninguém. Vou ter uma ajuda aqui de peso. O Felipe vai me auxiliar nos votos palpitômetros. Você vai solo. Ou então, o Amir... Não, o Amir. Volta aqui, Amir. Volta aqui. Vamos fazer dupla, dupla. Então tá, eu vou com o Felipe. Se eu ganhar, ela vai falar assim, não, mas você foi com a ajuda do Felipe Drogovic e tal. Eu não quero desculpas. A última vez eu ganhei com massa também, era a mesma coisa. Agora você senta com a Kalinka, que eu estou aqui com o meu parceiro de palpitômetro aqui. Ah, vai ser eu e ele? Você e ele, é. Ah, então tá. Você quer ir, Felipe? Nós vamos escolher? A gente vai escolher. Três primeiros. Ó, faz o seguinte. Vocês são visita, vocês dos três, você escolhe dois, ele escolhe dois, eu escolho um com o meu parceiro aqui, a Kalinka escolhe um. Tá bom. Os três primeiros. Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro, segundo e terceiro do pódio. Piloto? Piloto. Vai lá, deixa você escolher. O primeiro e o terceiro. Miami tá com cara de Leclerc. Você concorda? Não. Já ganhamos um ponto. Ai, meu Deus, mais ou menos. Ferrari, eles vão... Não, agora a segunda é você, Kalinka. Eles vão facilitar um pouco pra Ferrari, acredita. Tá. Então vai lá. Agora, Drogovic. Então, primeiro pra nós aqui, você vota no primeiro. Acho que ele sabe. Nossa, votou bem, viu? Precisava dele todas as etapas. Eu achei a falar errado. Ele apostou no Sainz, a última e primeiro. Foi bem, né? Tá, segundo, Kalinka, vou botar aqui, Max. Terceiro, agora a vocês. Segundo, quem que vai? Você. Ah, eu? É. Ele falou, é, Max Verstappen, eu vou de Leclerc, segundo. Nossa, não tem como eu perder esse palpito. Esse é o dia que passa. Mas dá pra valer dobrado, esse? Agora é a gente, hein? Terceiro, vai lá. Vamos ver quem vai ser terceiro. Primeira cruz, eu passo em primeiro rem. Se o Max for segundo, é porque a coisa não deu certo pra Red Bull e o Pérez não ajudou. Então, vamos tentar, se o Leclerc for vencer, é o Sainz ou o Russell? Um dos dois. Não, mas escolhe um. Ou você quer os dois? Não, não, não. Sainz ou Russell? Sainz, vai. Sainz, Sainz. Terceiro. Agora vai, coitado. Vai ser essa zica. Sai zica. Vamos, parceiro. Eu só conto com você, que eu não mando bem nesse palpitômetro. Essa tá difícil. Eu vou botar um Pérez aqui. Pérez? Pérez. Votou bem, hein? Pérez tá gostando de um pódio esse ano, Amir. Não tem jeito de ter um e não ter o outro. É verdade. Porque faz parte do jogo, né? Então, se der Red Bull, vai dar primeiro e segundo, ou primeiro e terceiro, o mais provável. Primeiro e segundo sempre é muito difícil. A mesma coisa Ferrari. Se o Leclerc ganhar, é porque a outra Ferrari também ajudou. Então, vai chegar em segundo ou terceiro. O jogo é mais ou menos isso aí. Com todos os dobradinhos, Sainz. Essa dobradinha levou o quê? Quantos anos para acontecer de novo? Seis anos. Pois é. Não é uma coisa tão fácil. Tem que ter o carro muito superior para ter a dobradinha. Quando tá assim, equilibrado, como tá no momento, um carro tem que fazer a corrida para o outro vencer. E pode ver que quando um carro tem problema, fica dois contra um, aí fica quase impossível. Só sei de uma coisa. Eu tô confiante no meu parceiro. Vou te falar, Filipe. Eu não tô não, mas pode confiar em mim. A última corrida, sabe por que eu perdi? Eu tenho sempre uma explicação. Eu já culpei a Honda, já culpei o Titônio Massa com o meu parceiro. Na última corrida, no último programa que a gente fez o palpitômetro, o programa demorou mais ou menos uma hora, a Kalinka demorou 47 minutos para dar os votos dela. Ela esperou terminar a corrida. Só com o que eu pensei. Quase esperou acabar a corrida para votar. E ainda errou dois. Então eu tô confiante. Tem como colocar, por favor, na tela aí a pontuação do palpitômetro, galerinha? Ah, só para a gente dar uma conferida aí. Tá bom. Mas você é um especialista aqui, não se preocupa não. Tá bom? É isso. A gente falou de pista e falou em Miami. A próxima corrida da F2 vai ser Barcelona. Você tem uma pista favorita? Que você curte correr? Ah, preferida... Acho que... Silverstone e Mugello. Mugello é bom. Mugello é... Mugello acho que deve ser a preferida. Foi quando a gente andou lá em 2020, foi um absurdo. Boa. Chegamos ao fim, parceiraço. E Mônaco, né? Mônaco. Mônaco é... Mônaco. Não pela pista só, mas pela atmosfera. Mônaco é polêmica. Mas espera aí. Mônaco tá sendo cotado para talvez deixar a Fórmula 1. O que você acha disso? Ah, eu acho muito ruim, né? O que você acha ruim? É, lógico. Mas a gente acha uma pista assim... Todo mundo gosta. O que a gente discutiu aqui. Todo mundo gosta de Mônaco. Por tudo que Mônaco traz. Não. Em torno, né? Menos a corrida. Menos a corrida. Podia fazer só a classificação, distribuir uma pontuação lá e bora pra casa. É. Não ter corrida. Ah, tá aí. Não lançamos, viu? Mas é uma emoção andar em Mônaco, né? É muito legal. É uma coisa diferente, né? Você andar com... Normalmente você tem muro ou grama e a pista e o céu, né? Ali você tem tudo em volta. Casa, barco, seja o que for. Túnel. Ah, mas Miami vai ter barco também, hein? Você tá sabendo que vai ter uma... O barco da Calinca vai estar lá, inclusive. O barco ali não pode cair do barco. É fake, é fake, mas vai ter. Não pode cair do barco ali. Boa, boa. Gente... É isso. Muito obrigada pela participação de todos. Tô aqui acompanhando. Loreta, Marcos e Assunção também sempre com a gente. Reginaldo Torres, Luana, Márcio, enfim. Muita gente aqui participando. Obrigada. Obrigada pela sua participação aqui com a gente também. Muito obrigado. Por essa eu não esperava, mas... Nem a gente. Foi bom demais. Foi muito bom. Melhor do que esperado. E, Felipe, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui visitar a gente, ter esse bate-papo. Boa sorte pra você pro resto da temporada. A gente tá torcendo. Muito. E agora que eu sei que tem o meu correspondente de volta, não vou te dar sossego. E vou passar o seu telefone pro meu filho. Ele vai te ligar todo dia agora que quer andar de kart. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo pela oportunidade aí. Bom, vamos voltar aí um dia depois. Galã, foca no F2, hein? Você não vai dispensar. Tô focado. A gente bussa agora e ganha a corrida, né? Boa. É isso aí. Boa. Gente, obrigado. Uma ótima noite pra você. A gente se encontra novamente terça que vem, às 7 horas, com a gente brilhando no palpitômetro, hein? Eu e o parceiro. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.